Ghost Recon é um excelente jogo, como vocês sabem, ele tem muitas possibilidades, mas e se eu disser a vocês que eu descobri algumas coisas que deveriam estar nesse jogo e que por algum motivo nós nunca vimos? Vamos lá entender melhor isso. Ok, meus guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje eu estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre Ghost Recon Breakpoint, mais precisamente sobre algumas mecânicas do jogo que aparecem em trailers oficiais mas que nós nunca vimos no jogo de fato, em nenhum update. E o que mais chama a atenção aqui é que se essas coisas estivessem de fato no jogo, com certeza ele seria bem melhor. Bem interessante isso. Eu vou mostrar tudo aqui a vocês, mas antes aos novatos por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Vocês acabam de ser recrutados para o nosso exército, já se inscreve aí para poder não perder os próximos conteúdos. E você que está aqui conosco nessa luta, já acompanha o canal, já conhece o trabalho que é feito por aqui, considere se tornar um membro, beleza? Assim você vai estar ajudando bastante com esse projeto e ainda vai ganhar alguns benefícios aqui bem maneiros, beleza? Foco na missão e vamos para o vídeo. Quem quer rir, tem que fazer rir. Então senhores, nos últimos dias aí eu postei esse vídeo aqui, mostrando um curta-metragem de Ghost Recon Breakpoint, muito pouco conhecido pela comunidade, principalmente a comunidade brasileira. Foi um vídeo que não teve muitas visualizações quando foi lançado, não sei por que motivo, mas eu fiz a minha parte aqui de espalhar um pouco mais o conteúdo e fazer com que algumas pessoas que não conheciam pudessem conhecer, beleza? Foi um vídeo que fez parte da campanha de marketing do Breakpoint, foi um material que ficou muito bem feito, diga-se de passagem. Mas teve uma coisa interessante, porque enquanto eu reassistia esses trailers, eu acabei notando que tem algumas coisas que aparecem nesses trailers que nunca chegaram ao jogo, de fato. Mesmo depois de inúmeras atualizações, vocês sabem. Beleza, eu estou aqui com o live-action aberto, vamos dar uma olhada nele. Está bem bonito, né? Lógico, isso eu nem preciso dizer. Inclusive, se você não viu o vídeo que eu fiz aqui falando sobre o live-action, dá uma olhada lá. Vou deixar no card aqui em cima. Vamos começar aqui com esse tablet que a Fury interage aqui nesse momento. Isso aqui no jogo seria muito útil, principalmente para imersão, né? O nosso mapa tático, por exemplo, ele poderia ser mostrado aqui nesse tablet. E aí, quando nós acionássemos ali o mapa tático, ele poderia aparecer numa animação com o tablet na mão e tal. Como acontece com o Uncharted, por exemplo, quem jogou aí vai lembrar. No caso, o Drake usa uma agenda, né? Mas enfim, vocês entenderam. Seria mais ou menos a mesma animação, né? Quando a gente apertasse o botão ali, o Nômade ia sacar o tablet e a gente ia poder visualizar ali em primeira pessoa. Aqui a gente pode ver uma coisa super interessante, que é um CQC diferente, né? Usando as armas. No jogo a gente já tem um CQC padrão, né? Usando as mãos limpas ou usando as facas, normal. Mas seria muito bom se a gente tivesse esse tipo de combate meio estilo John Wick também, né? Então, o Nômade aqui fazendo esse CQC super estiloso. Muito maneiro. Isso aqui ficou muito bom. Não sei por que motivo isso aqui não apareceu no jogo. Olha aí o Vassily também fazendo um CQC diferenciado aqui. E aqui, conforme vai avançando, dá pra gente ver também a Fury fazendo muito mais movimentos maneiros do que os que a gente tem no game, né? Normalmente. Primeiro, ela remessa uma faca num wolf aqui. Na sequência, ela já contra-golpeia dois wolves. Ao mesmo tempo, negócio meio Assassin's Creed assim, double kill. Isso na gameplay ia ficar uma coisa incrível. Um botão dedicado ao contra-golpe, sabe? Vinha um inimigo lá pra poder tentar te abater no CQC e tal. E você contra-golpeava ele. Isso ia enriquecer muito o CQC do jogo, né? Além do que a gente ia ter várias outras animações. Sem falar na praticidade que seria poder arremessar facas. A gameplay ficaria muito mais dinâmica com isso. Aqui tem mais um pouco desse CQC diferenciado aí. Muito melhor do que as animações que a gente tem no game. Olha aí. Ficou muito bom mesmo. É engraçado que a gente já tinha visto e revisto esses trailers e a gente acabou não pontuando, né? Essa coisa aí. Não falando a respeito. Aqui mais um arremesso de arma, mas agora com a própria arma de backup. Isso ficou meio que uma galhofa, uma zoeira aqui. Mas poderia ter uma mecânica pra arremessar qualquer item, como o caso do Hitman, por exemplo. Que é uma mecânica nativa do jogo e que é muito boa. E aí a gente podia usar tanto pra distrair algum inimigo ou pra causar dano mesmo, por menor que fosse. Pra desorientar o inimigo. Sei lá, qualquer coisa do tipo. Essa mecânica aqui de arrastar os corpos, ela seria muito, mas muito útil no jogo. Porque pra poder carregar os inimigos ou os parceiros, né? Nas costas, demora um certo tempo pra poder você pegar. Inclusive, isso é alvo de críticas até hoje. Muita gente ainda fala, pô, leva muito tempo e tal. Não sei se você já tentou colocar alguém nas costas pra poder levar de um lado a outro. Mas realmente não é a coisa mais fácil que existe. Por mais prática que você tenha nisso. Então eu acho que sim, que tem que levar um pouco mais de tempo mesmo. Até pra poder não ficar, sabe, sem noção. Não ficar uma coisa tão arcade. Mas eu acho sim que deveria ter uma outra opção mais rápida pra poder a gente fazer isso. E aí entraria essa opção de simplesmente puxar o corpo. Esconder onde quiser se esconder ou levar pra um ponto seguro, sei lá. Mas de uma forma mais dinâmica, né? Mais rápida, se você não tivesse muito tempo pra poder fazer isso. Aqui a gente vê uma coisa que foi muito pedida durante todo o tempo de vida do jogo. E que nunca chegou, de fato. Que eram as lanternas táticas. Isso aqui ajudaria muito. Principalmente em áreas que o OVN estoura demais. Né? Áreas que tem iluminação demais num ponto. E pouca iluminação em outra. E você tem que sair estourando todas as lâmpadas. Pra poder ficar uma iluminação mais homogênea. Ou uma falta de iluminação, né? No caso. Mas uma lanterna tática ajudaria muito nesses momentos aí. Olha isso aqui. Já indo pro final do trailer, né? Tem esse momento aqui que eu percebi que tem o Fixed. Que tá apoiando o Vasily no ombro. Isso aqui também seria uma mecânica muito boa. Né? Porque o parceiro, ele continuaria apoiando com fogo. E a gente poderia sair ali com os dois meio que ativos ainda no combate, né? Seria muito bom também. É, evidente que tudo isso que eu trouxe aqui foram só observações mesmo. Sobre esses curtas aí do Breakpoint. O jogo não recebe mais atualizações. Então nada disso aqui vai chegar ao jogo. Infelizmente. Mas é importante a gente observar esses pontos. Porque serve até como dica pra um próximo jogo da franquia. Entende? A gente tá nesse processo aí, né? Entre um jogo e outro. E essa é a hora da gente colocar aí as ideias pra funcionarem. Exatamente pra poder dar munição pra equipe de desenvolvimento. E aí, essas mecânicas, por exemplo, poderiam estar aí num próximo jogo facilmente, né? Comenta aí embaixo se você já tinha percebido essas coisas, né? Que apareceram aí nos trailers, mas não apareceram nos jogos. São mecânicas que, como eu disse, melhorariam muito a gameplay. Infelizmente não chegaram. Mas tá aí a observação, beleza? Comenta aí embaixo. Um forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto